E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar agora Spin Tires, um grande game inovador para o Windows, em que o jogador controla caminhões russos em uma super aventura. Eu comprei esse jogo na Steam, na promoção, custava R$ 27,00, normalmente esse jogo custa R$ 70,00. Então fui esperto e fui logo comprar na promoção, né galera? Tá aí os gráficos, é bem realista, tá aqui agora o mapa para vocês, eu vou ter que ir lá para a garagem. Estão vendo ali a garagem. Olha galera, de longe, esse jogo se assemelha a jogos como DayZ, em que o usuário precisa improvisar nos recursos. Apesar disso, Spin Tires traz uma nova roupagem ao gênero. Pesados e robustos, os caminhões possuem uma direção dura e difícil de controlar, galera. O G27 fica complicado, hein? Com uma simulação apurada, é necessário guiá-los por caminhos difíceis, tomando muito cuidado para não bater em nada e nem danificar a lataria. Aí vocês estão vendo aí a poeira. Aí mais uma vez dando uma olhada no mapa para a gente chegar direitinho lá na garagem. E é muito bacana, galera, esse simulador. Eu já estava já há um bom tempo querendo comprar e... Acabei vendo alguns vídeos, né, da galera jogando, Spin Tires. Aí eu falei, não, vou ter que comprar esse jogo, galera. Tem que comprar. Tá aí, tô chegando na garagem. Cês tão vendo ali uma Scania, um caminhão Scania. Eu baixei esse mod. Eu testei e não gostei muito porque o caminhão atola demais. A Scania não consegue passar na lama direito. Aí fica complicado demais, cara. Mas no próximo vídeo eu vou trazer aí a Scania, né? Vou jogar com a Scania pra vocês verem. Vamos lá, vamos escolher aqui um reboque. Bem bacana pra eu poder pegar lá as madeiras. Não, essa aqui é legalzinha, não. Não, deixa eu ver. Essa aqui é bem legal, cara. Essa é bem legal com esse gancho aí. Vai ser irado, cara. Acho que eu vou nessa aqui. Não, não, calma aí. Deixa eu dar uma olhada. Tem vários remotes. Mas eu vou ficar com esse aqui. Caraca, olha só, velho. Olha só esse caminhão, cara. Olha só esse reboque aí, né? Essa parada aí é muito legal. Vamos agora pegar as madeiras. Eu estou jogando no modo zona de testes, galera. Não estou fazendo nenhuma missão. Eu só vou dar uma volta mesmo. Vou só mostrar o jogo pra vocês que ainda não conhecem. Vamos lá, então. Bora pegar aqui as madeiras. Se inscreva aí no meu canal. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Tá aí. Estou levando uns troncos menores. Bom, galera. Eu aqui, eu praticamente vou dar uma volta aqui, né? Só pra gente ver o terreno. Ver como é que é. Vamos dar uma volta aqui com essas madeiras. Bora. A fumacinha preta saindo, cara. Isso é muito legal. É isso que devia ter no Aerotruque Simulator. E também no American Truck, né, galera? Mais uma olhada aqui no mapa. Tá, beleza. Eu vou mesmo dar uma volta. Vou dar uma volta aqui nesse terreno aqui. Estou jogando com o meu volante Logitech G27. Este magnífico volante que simula muito bem todos os jogos de corrida. Bom, galera. Os objetivos do jogo geralmente envolvem a entrega de produtos ou equipamentos a clientes. Mas há uma outra complicação. A gasolina, galera. Pois é. Ela também é limitada, então. O ideal é que o jogador encontre o caminho apenas com o mapa disponível na cabine do caminhão. Sem nem mesmo consultar um mapa gigantesco maior. Como ocorre em games de mundo aberto. Espintalhes tem diversas opções de personalização, né, se dá pra você personalizar. E pode durar muito tempo nas mãos dos jogadores mais experientes. Além de inovador, o game ainda apresenta o modo multiplayer. Em que dois jogadores podem disputar para ver quem realiza a entrega da forma mais rápida e segura. Bom, eu ia subir aquele morrinho ali, mas é melhor seguir o caminho correto. Você vê que esse jogo, se você não prestar atenção no terreno, você acaba atolando. Vambora, vamos seguir por aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E a gente vai aí andando com muito cuidado. Os gráficos... É bom demais. Esse jogo é pequeno, né? Ele não é um jogo... Pesado. É menos de um giga, né? É muito menos de um giga esse jogo. Nem parece, né, cara? Que é menos de um giga. O jogo, pô, totalmente... Realista, né? Os gráficos bons pra caramba. Nem parece que é menos de um giga. Mas o jogo é super interessante, galera. Tem vários mods também. Dá pra você... Dá pra colocar carros também. Carros. Tem outros caminhões também que eu vou baixar e vou colocar os mods. Bom, eu tô ali naquela parte vermelha ali. Vou dar uma volta aqui e já vou estar retornando pra garagem de novo. Aí! Esse jogo... Dentro do caminhão tem um boneco lá também, né? Tipo um cara dirigindo lá. Na minha opinião, antigamente não tinha isso não, né? Eu acho que devido às atualizações, né? O jogo vai melhorando. Só não dá pra dirigir dentro da cabine. Ainda não dá, né? Mas vamos ver, né? Nas atualizações aí... Eu acho que nada é impossível... Para esse jogo que é magnífico, né, cara? O jogo já tá perfeito. Pra ficar mais perfeito ainda... Tem que ter a opção de você dirigir dentro da cabine. Muito bem, ali é a garagem. Tô chegando. Olha lá, maçal, cara. Bom, não vai dar pra passar aqui, não, cara. Com esse peso todo no caminhão... Vou ter que voltar. Volta, volta. Aí. Mas solta muita fumaça preta, cara. Queima muito óleo, né? Caraca. Diesel, sei lá. Muito bem. Tô chegando na garagem, hein? Deixa eu descer aqui. Vou descer no morrinho. Devagar. Calma, 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 calma. E é isso aí, galera. Esse é o Spin Tires. Na próxima eu vou trazer outros caminhões. Outros mods. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Deixa aí o seu like, o seu comentário. E até a próxima. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Fui. Tchau. 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 Tchau.